Resident Evil 2 Não tem o que fazer, né? A gente não pode matar ninguém Então vamos ver se o cara vai estar aqui embaixo, mano? Tá, beleza Vamos passar pra cá Pra gente ter espaço pra atirar nele, né? Calma aí Vamos voltar pra cá Aí, ó Agora a gente vira aqui Caraca, mano Quanta bala eu gastei nele Não morreu ainda Agora morreu, né? Olha, gastei toda a minha bala com ele, véi Beleza, mano Pegamos a chave especial Vamos dar uma verificada nela agora Verificar Deve haver algum armário fechado por aqui Beleza, eu já sei qual é o armário, tá? Todo mundo já deve saber também Mas agora O problema mesmo Como vocês me conhecem já Eu tenho um probleminha de Lembrar onde que ficam os lugares, né? Então agora a gente vai ter que procurar A sala Então Bom, cara Quando eu estiver lá na sala Eu volto com vocês Ok? Então... Partiu, meu irmão Tô de volta aqui, galera Já entrei na sala E eu tive que dar uma voltinha por aí Pra conseguir um pouco de vida também Então... Bom, cara Vamos lá Deixa eu dar um save aqui rapidinho Antes de tudo Porque eu não sei se São duas roupas Ou se é só uma Aí caso seja duas Eu tô com medo de De acabar pegando uma Aí eu tendo que voltar Tudo de novo Pra pegar outra Sei lá Mais um momento de Prevenção mesmo, né? Agora sim A gente pode Abrir o armário Sim, usar Há duas roupas Que podem caber em você Deixa eu trocar as roupas Sim Qual das você preferiria? A esquerda ou a direita? Vamos ver a esquerda primeiro Uou Olha que irado, mano Olha só Uma caverinha aluna Atrás Mano, é muito irado, véi Muito louco, véi Muito louco Vamos ver a outra então Ah, dá pra gente trocar Beleza Ô, louco O que é isso? Parece uma roupa de... Ah, tá É um boné Achei que era aquele óculos De visão noturna, mano Ô, esse aqui também é da hora, hein? O Leon todo malhadão, né? Ah, que da hora, cara Muito louco, mano Eu acho que eu gostei mais dessa, hein? Parece mais estilosa Sei lá Não sei Aquela de... De motoqueiro também Era muito louca, né? Então, beleza, cara Essas foram as duas roupas Né? Do Leon Então agora eu vou tentar Voltar com a Claire E... Dá uma olhada pra ver Como é que é as roupas dela também, né? Então, vamos lá Bom, galera Tô de volta aqui Com a Claire agora E, cara Não sei se a gente vai ter munição O bastante Pra matar ele agora, cara Mas... Qualquer coisa A gente tenta ver Se a gente pode pegar Ali na delegacia Rapidinho, né? É, mano Vou ter que voltar lá em cima E pegar umas munições Eu só espero Que ele continue aqui embaixo, mano Ah, ele tá aqui ainda Tá ficando barulho Aê Não, não é verificar, não Combine Aê Sai fora É, acho que funcionou melhor assim, né? Agora pega a chavinha Ok Beleza Então, bom, galera Quando eu estiver lá na... Na sala Eu volto com vocês, demorou? Será que a roupa dela vai ser da hora também? Igual a do Leon Vamos ver, né? Então... Não passe de mágica Que já estarei Lá na sala Beleza, mano Estou de volta aqui Então... Bom, vamos lá Vamos ver as roupas da Claire agora Usar a chave especial, sim Duas roupas também Ô, louco Ah, aqui só tem uma roupa Aqui tem uma roupa Que deve caber em você Mas achei que são... Que seriam duas também Igual a do Leon Mas ok Vamos ver como é que vai ser a roupinha dela Há uma velha arma aqui Olha, a gente ganhou uma arma junto Uh Olha que da hora, mano Que arma que é essa? Coach S.A. Modelo de artilharia Usada por cowboys no Velho Oeste Projetada para quem é rápido no gatilho Ô, louco Olha que legal Vamos ver a roupa também Nossa, olha a roupa dela, mano Calma aí Olha que da hora, véi Nossa, mano Agora fiquei em dúvida Será que na hora que a gente for Encontrar com a Sherry, né Aquele momento que a gente dá a jaqueta pra ela Será que a gente dá essa jaqueta aqui também? Ou é a vermelha lá que ela acaba entregando mesmo? Mas mesmo assim, cara Muito da hora, hein Vamos aproveitar então Testar a pistola também Já que foi um item Que veio junto aqui com a roupa, né Eu deixei uns zumbis aqui pra trás Vamos testar aqui, ó Ó Cê é louco, hein Peraí Ela é... Mano Acho que ela é infinita, mano Ok, ok Muito louco, hein, véi Muito louco Então, bom rapaziada Esse foi o vídeo Foi um vídeo bem mais rápido, né Do que o normal Mas a nossa intenção aqui mesmo Era mostrar a roupa pra vocês E... Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa sempre quando eu postar mais vídeos E mais séries, né Vocês receberem notificações Compartilha o vídeo com seus amigos Pra que o canal cresça mais e mais E com aquele amigo seu também Que queria ver a roupa Alternativa do Leon e da Claire Compartilha com eles também E é isso, cara Clica aí no cardzinho Pra quem não viu a série do Resident Evil 2 que eu fiz Tanto a campanha do Leon quanto a da Claire Clica aí no cardzinho Que tá aí em cima, devorou? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Na próxima série Valeu, falou aí Fui!